E aí, pessoal! Vem do seu promo, quem chegou aí hoje, eu tô com um novo vídeo pra vocês, galera, de Minecraft! Hoje eu quero conhecer o mapa mais antigo... não, mais antigo não, mais popular de parkour já jogado pelos players minecraftiano. Então, vamos pesquisar que hoje nós vamos jogar isso. Mas antes da gente fazer isso, quero anunciar pra vocês que a lojinha de camiseta do canal está em promoção. Lançou uma camisa nova, então você tem que ir lá pra olhar qual que é a camiseta nova, tá bom? E se você comprou um moletom, você ganha mais três camisetas, então você pode pegar a camiseta nova, comenta aí embaixo se você foi, se você viu qual era a camiseta, me fala como que ela é, tá? Então, deixe seu like aí embaixo se gostar desse vídeo e vamos procurar o mapa mais popular do Minecraft agora. Então, vamos lá! Eu estou aqui no Minecraft Mapas, que é aqui que a gente consegue os mapas de Minecraft. Vamos ver qual é o mapa de Minecraft mais baixado, mais popular, sabe? O que todo mundo gosta. Estamos aqui no mapa, vamos em popular, parkour... Isso aqui é um adventure, esse é o Simscript, parkour school, com meio milhão de downloads. É ele mesmo, é ele mesmo que eu vou jogar hoje, galera. Vamos ver se o mapa mais popular de parkour da internet, já colocaram num site, é bom mesmo. Vai dar 1.7.10, então vamos fazer um teste, uma versão bem antiga, né? Vou baixar. A gente está na escola de parkour, Jotinha! Tava tomando água, eu tô? Tá, você tá na escola de parkour. Esse é o mapa mais baixado por todos os Minecraftianos. Então a gente vai, Jotinha. Ah, eu lembro desse mapa. Você se lembra? Lembro sim desse mapa. Você se lembra? Lembro sim, lembro claramente desse mapa. O que você se lembra desse mapa? Eu lembro que eu fiz esse mapa quando tinha dois anos dado. Meu Deus, é a escola de parkour. Pela descrição, esse mapa tem mais de 500, meio milhão de downloads. Tem mais de meio milhão de downloads, ou seja, muitos downloads, então ele deve ser muito bom. Nesse mapa a gente vai aprender o parkour, indo do mais fácil para o mais difícil. A gente tem uma regra aqui. Dois anos dado também, esse mapa. A gente tem umas regras aqui. Não pode usar hack, nem teleportar, nem voar, nem criativo, nem bater, nem... Não pode, tá? E a gente tem que começar a aula, JV. Então vamos lá! Siga as regras, senão você não vai se formar. Vamos lá. Ah, já foi isso aí, JV. Olá, estudantes. A aula começou. Então, deixa eu ver. Eu acho que você consegue ler. Bom, você leu as regras, volte clicando com isso. O que é isso? Ah, ok. Voltamos para... Começou a aula, JV. Lembre-se que a barra de espaço é o pulo. A gente consegue pular no espaço. Não cai agora. Esse mapa é muito para a Monkase. Não pode cair agora. Eu estou aprendendo para a Monkase. Você consegue fazer diagonal. Meu Deus, o pulo diagonal. Consigo, eu consigo. Eu consigo sem cair. Esse mapa é muito para a Monkase. Eu consigo total, sem nem cair. Você consegue. Monkase é muito boa, hein. Você é tão inteligente quanto eu? Acho que não. Nem você, pelo jeito. Monkase lá. Já quebrou a raio número um do parkour, né? Aqui, a gente já acabou. Aqui, a gente, ó. Ele está ensinando a fazer pulo na diagonal. Ensinando a gente a fazer pulo na diagonal. E a gente vai evoluindo para o co-boa. Agora, tente em volta de um poste. Então, vamos tentar ir lá em volta do poste. Vamos lá. Em volta do poste. Olha como eu vou. Gente, olha como eu vou. Olha como eu estou aprendendo. Vou até lhe ajudar aqui no tempo em você. porque você está muito na frente. Eu não acredito que você não quis fazer em volta do poste. Eu não acredito que você esteja vergonhoso dessa maneira, Jay. Olha, ele está literalmente. Olha isso. Ele está mandando a gente segurar shift. Para a gente não cair. A gente passar no shift. Eu não acredito isso, não. Olha o que ele está mandando a gente fazer, Jay. Olha o que ele está mandando a gente fazer. Eu estou ficando raquidinho. Ele está literalmente... Está muito fácil. Ok, agora você pode cair e morrer. Ok, você pode... Ah, ok. Se a gente cair aqui, a gente morre. Então, não é uma boa ideia a gente escorregar, né? Fico feliz que você não tenha escorregado. Aqui é o nosso checkpoint, caso a gente caia. Voltamos para o checkpoint, ó. Checkpoint 1. Oh, a muquete está me batendo muito, galera. Eu vou dar nota. Ah, Jay. Vamos dormir aqui para o checkpoint, ó. Dormir aqui para o checkpoint. Vamos lá, dorme aí. Eu não consigo dormir. Bora, acorda, agora. Acorda. Não pode perder tempo. Demora para se formar, agora. Vou cuspir em você. Bora, acorda. Jay. Vai ficar de... Ah, tá. Pronto. Ah, tá, já levantei, já. Já estou em pé. Então vamos ver qual é a lição de hoje. Um novo dia, uma nova lição, não é mesmo, meu povo? Vamos praticar correr. Não, acorda! Não! Não, de novo, não! Vai ficar de... Ah! Ok, bom dia, Jay. Outro dia, outra história. Vamos lá. Outra aula. Não pode fazer isso. Tá? Dormir de novo. Pela última vez para acordar e continuar a nossa aula de parkour. Vamos continuar a nossa aula de parkour. Não! 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 Vamos lá. Isso mesmo. Agora nós vamos aprender a correr. Clica duas vezes e segure no W. Na 1.7 a gente pode segurar o sprint. Então vamos lá, Jay! Cuidado com os buracos! E vamos correndo! Pá, 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 pá! Ah, isso vai ficar balançando pra esquerda e pra direita. Ah, é? Olha aí, coisa nova. Ai, meu Deus, o que tá escrito na parkour? Nem vi, eu fui só olhar isso. Olha isso! Olha, Jay! Para pulos pequenos como esse, não pulem. Se você caminhar antes de pular, você vai cair. Você não falou nada com nada. Na verdade, eu acho que... Se você correr antes de você pular, quer dizer que você... Correr tá errado, é, correr tá errado. Agora tem que ter um pulo mais alto, de dois blocos. Ai, meu Deus, Jay! Ai, meu Deus! Por isso eu não esperava, Jay! Olha, eles não sabem... Quero ver quando chega na aula de quatro blocos. Tem? Será que tem aula de quatro blocos? Pelo amor de Deus, não. Ok, então os pulos são mais longos. Você pode interpretar sprint, mas agora é sem sprint. Segura o shift quando você pousar pra você não cair. Não precisa segurar shift nenhum, não. Galera, não faça isso. Não precisa segurar shift. Isso é a pior coisa do Minecraft, é você segurar o shift. Pelo amor de Deus. Mas seria bom se você tivesse um spawn point. Aqui, eu vou deitar nessa cama, eu fiz spawn point. Deitei. Pronto, deitei. Tô deitado na minha cama. Como eu tava falando? Oi, Jotinha, imagina que doido. Eu vou fazer o pacote. Ah, não. Você não vai fazer o pacote inteiro agora. E aí, Jay, beleza? Ah, não. Ah, não! Não! Mas só você que o meu spawn point tá lá em cima. Vamos, hora de dormir. Hora da naninha, Jotinha. Vamos lá, hora da naninha. Dorme aí comigo. E pra me vingar dessa brincadeira fut... Que brincadeira fut? O que que você vai fazer? Não! Não! E aí, não deu certo. Vamos puxar. É legal, né? Vamos lá. Ó, agora tem quatro blocos. Não, Jay, meu self-date! Quatro blocos, Hulk. Não pula aula de pulo de quatro blocos, velho! Eles não sabem o que eles falam. Por que era o mundo em dois meses? João, eles não sabem o que eles falam. A gente tá em 2018. Esse mapa é de 2004, tá? 2004 não. 2010. Ok? A gente tá oito anos na frente. Dá licença, viu? Dá licença. Deixa a princesa aqui do Paco passar. Olha a princesa do Paco. Olha a princesa. Você não tá caindo nesse Paco aqui não, né? Tô nada. Você não tá passando vergonha nesse Paco aqui não. Esse Paco é muito fácil você passar vergonha, Jay. Tô um pouco nervoso, ó. Olha, você pode ver o spawn daqui. Olha, podemos ver o spawner daqui, Jay. Pegue lá. Cara safado, cara safado. Pegue lá. Eu voltarei! Eu falei que eu ia voltar, Jay! Eu falei que eu ia... Deixa pra lá. Voltar. Pera aí, pera aí. Eu já tô voltando. Calma aí, agora vai. Amanhã não, não, não. Pera, pera. Agora não, na próxima. Na próxima vai. Agora eu tô voltando. Agora eu tô falando pra você de verdade, com toda a fé do mundo, que eu tô voltando. Oi, Jay! Eu falei que eu ia voltar, Jay! Meu Deus! Bom, isso foi por diversão. Mas todas as coisas boas chegam a um fim. Ah, que pena, hein? Foi bom. Dois passos pra trás. Não, outra não. Dois passos pra trás. Eu pulei, eu tava assim. Dá dois passos pra trás. Já deu, já dois passos pra você pra trás. Eu tô surdo. Eu vim da guerra. Eu vim da guerra aqui. Deita aí. Tô conseguindo ouvir, pessoal? Eu tô conseguindo ouvir. Eu vim da guerra aqui. Ô, Jay, vamos ficar de dia, né? Vamos lá, ficar de dia. Vamos ficar de dia. É, deu, Jay. Eu tô com sua amiga que tá a brilhada com ele aí. Vamos ficar de dia. Vamos ficar de dia, vamos ficar de dia. Ok, checkpoint 3. Vamos ver o que a gente tem agora pra aprender. Agora se for um pulo mais difícil... Que tal pular pra baixo? Ok, pular pra baixo. Vamos lá. É mais difícil pular pra baixo? Eu não sabia, não. É mais difícil. Descobri hoje. Não caiu, né? Não. Acabei de descobrir. Pular pra baixo é mais difícil. Mas a gente tá aprendendo coisas novas. Vamos ver aqui. Bom, agora vamos pra um pulo especial de blocos. Tente pular nisso. Não. Jay. Eu morri no último pulo. Jay. É pulo de seca. É pulo de seca tranquilo, um pouquinho só. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o vidro agora. Eu não caí de novo, que foi na seca, eu não vi a seca. É vidro agora, difícil, né? É difícil. É difícil mesmo. Meu Deus, é agora que a gente tá começando a aprender matemática. Agora para as escadas, pule pra cima e pet shift. Então eu caí no seio. Ai, eu queria pular. Ô, você fica lendo muito rápido, também não esquece de ler a parte pular. Ai, meu Deus, Jay. Por essa eu não esperava, galera. Por essa eu não esperava. Fica cada vez mais difícil esse pacu. É o meu maior trauma. O quê? É nesse momento na escola que a gente tá aprendendo o quê? Função. Primeiro, segundo, terceiro grau. É isso que a gente tá fazendo aqui agora, Jay. Né? Tranquilo aqui pra mim. É aprendendo função aqui, ó. E eu sou aquela luna burra que eu tento filar do amigo dando TP. Né? Jay, a gente tá fazendo atividade no caderno. E tá aparecendo, sabe o quê? A prova. De tão difícil que tá. Era pra gente... Não, 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 não. Sabe o que tá acontecendo? Você tá indo muito na pressa. Eu tô indo mais devagar, mais parado possível. Tá indo na pressa. Ó, vou devagar na cerca porque... Não, 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 na pressa. É algo que eu tenho dificuldade, né, a cerca. Olha, eu filando a prova. Filei. Acabei de dar uma fila aqui, deu uma olhada pro lado. Filei do amigo. Filei errado ainda por cima. Lembra, galera, que isso é um mapa, tipo assim, mapa normal, né? Não é nenhum mapa espiritual. Eu tô tentando aprender ainda. Eu tô com dificuldade, entendeu? Eu tô aprendendo. Dificuldade em adição. Eu tô aprendendo ainda, tá? É dificuldade, como eu falei. Passei! Meu, pensei que a gente tava aprendendo. Que difícil, minha nossa senhora, Jay. Ok, então a gente tá pulando em cerca de... Eu acho que eu não prestei atenção nessa aula, tá? Não prestei atenção nessa aula. Ok, tente fazer se você... Se você... Ok. Ok. Nossa senhora. Eu não posso acreditar, eu não posso acreditar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não aprendi isso! O que eu tava fazendo nessa aula? Tá dormindo? Que monte! Tava não! Eu não tava dormindo, não! Tô tava dormindo. Presta atenção nas suas aulas, meus caros! Tcha, 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 tcha! Gente, dormei de novo. Gente, tem que ficar de dia. Ah, velho. Desculpa. Tcha, 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 tcha! Pessoal, hein? Bom dia, mais um dia de aula. Bem-vindo ao... O ítero, não sei o que significa isso. Vamos lá, próxima prova. Próxima prova. Vamos ver o que a gente vai ter que aprender aqui agora. Agora, um estilo livre. Um estilo livre. Como assim um estilo livre? Pule, mas não mova um músculo. Ok. Sabado! Ah, eu não acredito, você fez isso! O que que eu fiz? Ah, tranquilo, tranquilo. Pule, não move o músculo. Pule, não move o músculo. Eu não move o músculo e morri. Eu não move o músculo e morri. Que que é isso? Ele... Ele contou o seu nariz? Não, né? Ah, ele esqueceu do meu nariz. Não, mas meu nariz tá pequeno. Tá não, tá grandinho aí. Tá não, tá pequeno. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Meu irmão! Ah, tá tentando ali, meu irmãozinho! Tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno. Tá pequeno. Não! Jake, que que... Tá pequeno. Como é que você faz isso, hein? Não move o músculo. Que saco! Você move o músculo. Ah! Ok, agora eu tenho que escalar a montanha. Agora eu tenho que escalar a montanha. Escalando a montanha Eita, meu Deus Vamos lá, voltando pro não mover o músculo Vamos, tá voltando pra água Matemática, matemática Passei, passei Calma, escalando a montanha era fácil, né Não Zafato Voltou muito não, voltou dois bloquinhos, vai, se enxuga Ok, então lá, vamos lá Bom trabalho, nossa, ainda bem Não, posso mover o músculo aqui também Uma casa, chegamos em casa E agora? Meu Deus O que que foi? Não é o que você tá pensando, né Não pode ser o que você tá pensando E agora, que a gente tá em casa Eu posso dormir? Vou dormir É isso Ah, então tudo bem Eu posso quebrar janelas É, ali também tem um walkthrough, tá Acabei de quebrar uma janela E aqui está o parkour Não, não Eu sabia que a gente não ia ficar em casa agora Eu sabia O que é o walkthrough? Meu Deus O que que tem um walkthrough? Deixa eu ver o que tem no walkthrough Cadê? Me dá Tá com a walkthrough, né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Walkthrough Ok Mostrando tudo o que a gente tem que fazer Tem que quebrar a janela e fazer o parkour Minha vida não é bacana A minha vida, ela fica cada vez pior Minha Nossa Senhora Pra onde que a gente vai? JV, eu já não sei mais É por aqui É por aí O outro lado Como é que eu faço pra fazer Eu não aprendi isso na escola Como é que eu faço pra fazer Um pulo de lado E pior, eu peguei o lado errado aqui Eu aprendi Deixa pra lá Eu aprendi Fazer um pulo de lado Numa cerca Pulei, passei Tô no teto da casa, Jay Meu Deus, os pampões Vou ficar nesse checkpoint aqui Que se lasque Pronto Tô feliz Demais Olha o outro filando minha prova Olha o outro Falou a minha, né Tá filando minha prova Olha o outro filando minha prova Nem deu ter pela hoje Olha o outro filando minha prova Olha como ele vai, tá Olha como ele vai É engraçado O professor ensina a gente a fazer um mais um Depois ele ensina a gente a fazer um mais um menos três Divido por quatro menos cinco Agora para rage parkour Um que você vai odiar e pode dar tp nos outros Você tá com raiva, amigo? Eu tô com raiva ainda não Talvez eu fique Por que que é um parkour de rage, é? É um parkour pra dar raiva, é? Not today, ma friend Porque hoje eu tô calmo e tô feliz Ok Tô brincando, tô brincando Tô de boa Tô de boa ainda A gente tá perguntando se a gente tá com raiva aqui, Jay Me avisa quando você ficar com raiva, tá? Eu tô com raiva? Tô com raiva! Tá com raiva? Não? Ah tá Quer um parkour? Ai meu Deus Meu Deus do céu Ok, você tá com raiva agora? Não Muito difícil deixar eu com raiva Nem eu Muito difícil me deixar com raiva Não Muito difícil me deixar com raiva Tá bem gostando Na cabeça da moquês passa um patinho Batendo pau Consegui Passei Jay Você é boa Não Parou Não, você é boa Olha, tem dois caminhos diferentes Tem um caminho pra cá Outro caminho você não tem como ir não Só tem um caminho Como não tem como ir no próprio caminho? Vai pro outro caminho Eu acho que eu vou cair se eu tentar ir Eu acho melhor nem tentar ir Ok, meus caros Vamos continuar aqui pela escada Pela escada parece ser um bom caminho Aqui Ai, sacanagem Tá sacanagem Não aguento Vou fular Ai, filou prova Meu Deus, passei Tá tranquilo Então a gente vai agora Eu tava lá na frente aqui Eu fiquei tão triste quando eu caí Ai, ai Vou fular de volta Vou fular de volta Pera aí, vou fular minha fila Pera Não, agora você quer fular Vou fular minha fila Vou fular minha fila aqui Vou fular minha fila Então a gente tem que pular em cima desse negócio Pra pular em cima desse negócio Pra pular em cima desse outro negócio Mal sabe ele, João Que a gente veio do futuro E que no futuro tem parkour de bloco invisível Mal sabe ele Eu fui fazer um pulo super arriscado E se eu conseguisse dar tudo certo Eu vi Eu vi seu pulo arriscado Bom trabalho Você conseguiu Boa, Jay Bom trabalho Mal sabe ele Que a gente veio do futuro E no futuro A gente tem parkour De cabeça pra baixo A gente tem parkour que a gente voa A gente tem parkour Girando, rodando Girando, rodando Invisível Tem todo tipo de parkour Mal sabe ele Então aqui a gente tem que fazer o que? Cair na água Aquela água ali É isso mesmo Agora você deve ver O que tem embaixo dos seus pulos Nós vamos também começar a trabalhar com o tempo Ah não É seguro Não se preocupe Meu Deus Ok, agora não é seguro mais não Deixou de ser seguro É um pulo de 3 É um pulo de 3 Ok, bom Agora a lava não te quebrou ainda Tô bem Ok Você tá com... Tô bem, tô bem João, você tá... Você tá aqui... Você tá meio que... Você me jogou fora Você me jogou fora Você me jogou fora Você me ilusão Você me jogou fora Você tá jogando... Alô, tua paixão Eu te odeio Isso não se faz Que pena Isso não se faz mesmo não Que pena, amor Que pena, amor O que? Eu comecei a sentir Olha lá Agora eu tô caindo aqui Eu tava sentindo o cheiro de frango frito mesmo Tava sentindo o cheiro de frango frito mesmo Eu tô tão triste Pode ir sem mim então Sonho que eu sonhei Não, passa aí Isso não se faz Ok, vem comigo Que pena Para com isso Isso não se faz, Jay Ok, hora de praticar Vamos ver o que a gente tem que praticar Ok, não gostei Ai meu Deus, Jay Ai meu Deus Que difícil Jay, peraí Jay, dá um segundo Sai desse pressure plate Agora a gente vai trabalhar com o tempo, Jay Passa aí Uhul Entre pros pistões Ok, tem que esperar os pistões Antes da gente correr Peraí, fica aí rapidão Não Não Eu vi No final Eu vi Não, ela está afilando aqui Bom trabalho Agora A hora do pulo Vamos ver o que a gente vai aprender agora Ah tá Pulo com o bloco em cima Da cabeça Minha nossa senhora Por que que eu inventei de fazer uma escola de parkour Vai que dessa vez eu começo a ser melhor no parkour Nunca sei saber Oi Jay, tô vendo sua bunda Não caga não, por favor Não vou deixar ele Não Muito bom Segue o ponto de site diamante Ok, vamos lá Dormir demais 100% dormindo 100% dormindo Minha nossa senhora Essa escola de parkour Meu Deus do céu Não tem fim não Ok, todos vocês conhecem Agora vamos fazer uns pulos divertidos Vamos ver que pulos divertidos Não pare de correr Tranquilo Ok, agora eu paro Porque não dá É só o 100 de meu cara Ok Não pare de correr Não pode parar de correr, Jay Não pode parar de correr Não consegui ler a placa Lê a placa Lê a placa Eu não consigo ler Não era isso que tava escrito na placa Não pode parar de correr Tem que ir correndo Tem que ir correndo 1, 2, 1, 2, 1, 2 Exército, ok Exército Vai, 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 vai Corre, 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 corre Não, corre, não pode Eu tô com medo de seguir aquela norma do exército de novo De sair correndo sem parar Eu tô morrendo de medo disso Não, essa é só nós que tu impôs Assim mesmo Não, não impus não Foi a placa que impus Foi o médico que você botou assim mesmo e fracassou Não, foi, foi Ai Ai, minha bunda Foi a culpa do fogo É, enfilei a prova Cuidado com o fogo, tá, Jay Ele é perigoso Já faz ver que é um negócio desse Tranquilo Não, tranquilo Beleza Vambora Vem parar Vem parar Eu vi, hein Eu vi Eu vi Você encostou no fogo Você encostou no fogo Não, você encostou no fogo Ok, checkpoint 8 Dormi Passou porque acabou Eu não acredito, Jay Eu tô conseguindo o melhor A próxima lição, Jay Eu não acredito na próxima lição Eu não consigo acreditar na próxima lição Agora pra pulos especiais Primeiro o gelo Eles deslizam você Ai meu Deus Ai meu Deus Ok É culpa do gelo É culpa do gelo, tá? Já caiu Foi culpa do gelo Meu Deus Você deu a cara pra trás Que que é João Você tava com a cara do avesso Que que é isso? Acontece, acontece Dois, quando Calma aí, peraí Olha pra mim É você mesmo Ah tá É eu mesmo Meu irmão Que ódio desse pulo de ti Meu Deus Eu fico te seguindo Eu não morri não Que ódio Olha aí Meu Deus Meu, eu caí aqui no primeiro pulo Não era nem do gelo Tá, tem que ter cuidado Tem que ter cuidado com o gelo Tem que ter cuidado com o gelo Oi Jay Tranquilo? Não dá pra dois ficar nesse bloco Por que você deu TP pra mim? Você tava no void Não fez sentido Opa Pulo, pulo Pulo do gelo Pulo do gelo Pulo do gelo Tentei Você viu que eu tentei Em seguida Foi bom Te encontro no céu Jay Te encontro no céu Te encontro no céu aqui Eu já vi quando o doutor Viu, você tá afundando Você não tá afundando Ai meu Deus Tá afundando o poço mesmo Minha nossa senhora E o último estágio Pelo visto É o do deserto Que eu acho que é cactos Jay A última lição Tá ali do lado Tá ali do lado A última lição Que pena Cheguei Não, peraí O professor não é tu não O professor são os outros Valeu professor Yeah Passando aqui Passando aqui Passando aqui Passando aqui Passando aqui Agora é cactos A gente pode se machucar Então quando você pular Você vai falhar Então você não pode pular Quando você estiver se machucando Cliquei aqui pra se curar Ok, então vamos lá Tem que ter paciência Pra fazer um pulo de cactos Eu tô lagado ainda Tem que ter toda a paciência Pra fazer um pulo de cactos Tá Minha nossa senhora Pulo de cactos Pulo de cactos Ah, pulo de cactos Não pode se machucar Boa Passei Consegui, Jay Consegui, Jay Consegui, Jay Não cai daí Não cai daí Ok You can do it Onde nós estamos A gente vai usar Habilidades que a gente desenvolveu Para o teste Se divirta A prova real é aqui agora Não, esse é tipo Outro parkour Essa é a prova real aqui agora Eu acho que essa é a prova real Eu acho que essa é a prova real aqui Deixa eu ver aqui Ó Tô conseguindo A gente tá fazendo parkour Em arco-íris De lá Minha nossa senhora O que é que esse é o mapa mais baixado Do Minecraft não Galera aprendendo a fazer parkour Tem que prestar muita atenção Nesse negócio aqui mesmo Viu É o que dá Agora na hora da prova E aí Vai fazer o que Não se botar nem game mode 1 Olha aí Será que você tá Tando voar aqui Não É o que dá galera Por isso não filha em provas Não vai acontecer O que é que tá acontecendo aí Opa Onde é que a gente tá Opa Jay Onde é que a gente tá aqui agora Você é roubo E aí Jay Tranquilo Tudo bem com você Meu grande amigo Tudo bem Não passou da 1 Vai passar da 2 Não vai Opa galera Estamos aqui Olha aí Na segunda Na segunda prova né Ok Coisa horrível Olha aí Não passa da primeira Vai passar da segunda Como Eu deixo o mapa Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se tiverem gostado Dessa aula aqui De parkour que a gente fez Tá Deixe seu like Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante Para o canal Deixa muito like Ok Se você gostou Comenta aí embaixo Não esquece de passar Na loja de camisetas Do canal Que tá tendo promoção Se você compra O boletão Você ganha 3 camisetas Primeiro Dos links na descrição É a loja de camisetas Então vai lá Deixe seu like Até o próximo vídeo Tchau